Mas, de qualquer forma, deixar-vos com esta nota e com esta reflexão. E gostava de saber também quais são as tendências que vocês que nos estão a ver também acham que existirão em 2021 e, portanto, partilhem connosco também porque nós gostávamos de saber o que é que vocês pensam desse lado. Portanto, começando com a primeira tendência, com a Isabel, nós teremos certeza de um novo conceito de workplace, em que o escritório é reinventado e a flexibilidade passa a ser prioridade, seja falando de equipas ou clientes, ou seja, como é que estas relações se vão desenvolver. Depois, em segundo, garantir que esta vivência segura é prioridade, ou seja, o FM terá como foco a garantia de uma vivência segura em todos os espaços de trabalho e também a questão de que falámos de que neste momento o nosso espaço de trabalho pode ser a nossa própria casa. Por fim, a tecnologia como fonte de qualidade de vida, aqui no nosso número 3. A evolução tecnológica terá como foco ou deverá ter a melhoria da qualidade de vida das equipas. Por fim, sustentabilidade, ou seja, o FM a ter um papel determinante na transição para a neutralidade carbónica, como vimos aqui com o Pedro, ou seja, como é que podemos contribuir ficando em casa, por exemplo, para a diminuição das emissões. E por fim, aqui um tópico que eu e o Miguel decidimos acrescentar para este top 5, porque foi de facto um tópico super transversal a todas as apresentações, que é o facto de as pessoas serem cada vez mais o centro da organização e nós vimos isso desde do número 1 ao número 4, que de facto a tomada de decisão no FM, seja em que área for, começou a ser focada nas pessoas e no impacto que têm na sua segurança, na produtividade, na qualidade de vida e no bem-estar destas pessoas. Portanto, acho que temos aqui um top 5 de tendências muito interessante. Agora é uma questão de nós percebermos se de facto 2020 vai ser assim ou se vamos ter uma surpresa como estivermos em 2020, temos que desta vez seja boa, não é? E portanto, vamos cá estar para ver, ficamos a aguardar também as vossas previsões. Agradeço imenso a todos os que estiveram aqui connosco e agradeço muito a este painel que foi super interessante, tenho uma pena porque já tenho ido embora, mas obrigada a todos por terem estado cá. Obrigada a Miguel pela adesão na moderação, foi espetacular. E agora acho que este foi um bom test drive para nós fazermos mais partidas com a APFM, portanto, certeza que vai acontecer também aqui mais uma série de eventos em 2021 em partida, que eu acho que funcionou muito bem. O que é que tu achas, Miguel? Eu acho que sim, acho que vamos ter que continuar com o online mais um pouco, até eventualmente nos vacinarmos todos e já avançarmos para aquilo que também temos todos à espera que a pudermos estar juntos. Tchau. Tchau.